O eleitor que não votou nessas eleições e não justificou a sua ausência no mesmo dia do pleito tem prazo de 60 dias após a data de cada turno para apresentar justificativa em qualquer cartório eleitoral. É necessário fazer uma justificativa para cada turno. Quem não justificar pode ter a suspensão de alguns direitos, como de se inscrever em concursos públicos. Mais informações em tse.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho